Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Bagé, estou passando aqui para a nossa resenha sobre o futebol, a notícia não é boa, falei há pouco agora no Donos da Bola, Maicon está fora, sim, o Capita sentiu um desconforto muscular, está fora do jogo, e isso complica toda uma situação de formação de meio campo para o time do Renato, e é sobre isso que eu quero passar aqui e falar com vocês. Dá o like no vídeo aí, te inscreve no canal, aperta o joinha, dá o like, o joinha, te inscreve no canal e aperta o sininho para receber as notificações. Vamos lá então, eu trouxe a notícia ontem de noite já aqui no canal, estava concentrado o Jampierre e eu tinha uma perspectiva que o Jampierre, por exemplo, entrasse só no segundo tempo, eu já passo a mudar um pouco de ideia, por quê? Porque fica muito claro que o Jampierre concentrou, até porque não estava programada a concentração do Jampierre para esse jogo contra a Juventude da Copa do Brasil, e o Jampierre fica muito claro que concentrou em função da ausência do Maicon, o Maicon que não ficou na concentração, porque sentiu um desconforto muscular. Pode ser que o Renato daqui a pouco, poxa, eu não vou ter a qualidade do Maicon para começar, por que não começar com o Jampierre no time? Tá, mas aí o que pode fazer o Renato? Ele tem o Lucas Silva, ele pode botar o Darlan no lugar do Lucas Silva e o Jampierre à frente deles, ou o Tassiano no lugar, vamos suportar, Lucas Silva, Darlan e o Jampierre? Ou o Lucas Silva, o Tassiano e o Jampierre? Ou será que o Renato vai deixar o Jampierre no banco e vai começar com o Lucas Silva, Tassiano e Isaac? Por que eu estou colocando o Tassiano insistentemente? Porque o Tassiano fica muito claro, mediante inclusive as escalações últimas do Renato, que o Tassiano passou na frente do Darlan, o Tassiano inclusive começou jogando contra o Atlético Paranaense já como titular, E o Renato, ele tem uma ausência de qualidade nesse momento, que o Tassiano é um jogador de imposição, é um jogador de marcação, mas não é um jogador que pode desempenhar, por exemplo, a função do Maicon E não vamos esquecer que o Grêmio já não tem o Matheus Henrique, então o Grêmio perde numa tacada os dois sopros de qualidade, eu não estou menosprezando os outros jogadores, eu estou falando em português muito claro, papo reto de quem trabalha com futebol O Grêmio vai ter o Lucas Silva, vai ter a ausência do Matheus Henrique, que tem qualidade, e a ausência do Maicon, que tem qualidade, por isso que eu penso que poderá o Renato acelerar esse retorno do Jampierre para o time titular, e ao invés de colocar de repente o Jampierre só no segundo tempo, já colocar o Jampierre desde o começo do jogo Eu passo a acreditar nesta possibilidade, e vou dizer mais, hoje no Donos da Bola, até o João Batista Filho estava dizendo o seguinte, lembrando que o Jampierre, quando começou a jogar bola, quando ele começou na base Ele sempre foi, por exemplo, um segundo homem, ele era o segundo volante, ele é o cara que vinha lá de trás, que auxiliava na marcação e que saía para o jogo muito mais num setor atrás em relação ao que ele joga hoje Hoje ele é praticamente o terceiro homem, ele é o cara da articulação. Será que não pode o Renato utilizar o Jampierre na função do Maicon? Coloca o Jampierre um pouco mais ecoado, ele olhando o jogo todo de frente Então são várias e várias situações, mas a principal delas, senhores, é que a gente perde muito em termos de qualidade, de liderança, a condução que tem o time do Grêmio em campo quando tem o Maicon O Maicon é o jogador que ainda dá intensidade para esse time do Grêmio. O Maicon é o jogador que pode ser o quebrador de linhas com a precisão do passe que ele tem O Grêmio quando joga com o Maicon, joga com setores aproximados, joga com qualidade passe, erra naturalmente menos passe O Grêmio com o Maicon, ele agrega, ele cresce muito em qualidade. Então, sem dúvida nenhuma, é uma baixa importante e é uma baixa complicada que a gente tem para esse jogo contra o Juventude Hoje nós fizemos até uma enquete e o grau de risco que o Grêmio corre, segundo a enquete, ele passou a ser um pouco elevado Principalmente porque o Grêmio não está jogando tudo aquilo que a gente sabe que o Grêmio tem condição de jogar O Juventude vem fazendo uma boa campanha na Série B, aí é um outro campeonato, mas é um time encaixado pelo pintado E principalmente a partir do momento em que nós não temos o Capita Maicon O Maicon parado em campo, ele agrega para o Grêmio. Por quê? Porque ele é um jogador que ele naturalmente impõe respeito e uma dificuldade maior E até uma prevenção por parte do adversário. Então o Maicon em campo, ele traz mais qualidade Ele traz um senso muito mais crítico de ser praticamente um treinador dentro de campo A gente perde muito sem o Maicon. Aí vamos lá, o que eu botaria em campo? Eu quero saber a opinião de vocês Eu colocaria, vamos lá. Parte é o que o Renato vai colocar. Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman e Diogo Barbosa Aí o meu time seria o Lucas Silva, o Darlan, o Jean-Pierre, o Ferreira, o Pepe e o Diego Souza Mas eu tenho um palpite de que o Renato não vai colocar esse time em campo Porque daqui a pouco pode pensar o seguinte, tá, mas é um time muito leve, é um time que precisa um pouco mais de imposição E é aí que o Renato pode colocar, por exemplo, o Tassiano e pode colocar também, além do Tassiano, o Isaac E rechear um pouco mais esse meio de campo pra, de repente, sentir o time do Juventude E explorar no segundo tempo, quem sabe, a velocidade de um Ferreira, o Jean-Pierre entrando no segundo tempo Mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha Fica muito claro que o Jean-Pierre concentrou porque o Maicon não tinha condição de concentração E partindo desse princípio, eu passo a acreditar que o Renato possa sim iniciar com o Jean-Pierre no time titular Talvez seja nem só um palpite, muito mais do que um sentimento Quem sabe uma torcida, do meu lado, torcedor, de querer ver desde o começo o Jean-Pierre Porque afinal de contas, repito, nós já não temos o Matheus Henrique Nós não temos no time titular, voltando agora, o Jean-Pierre E a gente perde o Maicon Então a gente perde muita qualidade pra começar um jogo em que nós somos mandantes na Copa do Brasil Passando aqui, a notícia não é uma boa, já falei no Donos da Bola A ausência do Capitão Maicon, mais uma baixa no time do Grêmio Depois do jogo, live aqui no canal Aperta já a notificação aí, te inscreve no canal Dá o joinha, dá o like pra gente fortalecer a resenha Depois do jogo eu espero vocês aqui no canal pra gente falar sobre Grêmio e Juventude na Copa do Brasil Que é uma competição que o Grêmio é especialista Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco